Dois times de peso anunciaram o encerramento das atividades de categorias de base do feminino. O Atlético Mineiro encerrou as atividades das categorias de base do time feminino. Alguns profissionais, incluindo o treinador Eduardo Serafini, foram desligados no início desse ano, após o comunicado do encerramento dos trabalhos da base. O galo contava com as categorias sub-20 e 17, ambas comandadas pelo mesmo técnico. Durante o último ano, disputou o Campeonato Brasileiro Sub-17 em Belo Horizonte e a primeira edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior Feminina. Além de torneios internacionais, como as duas categorias, incluindo a Copa Nike, em que foram campeãs, inclusive em 2023, o galo teve algumas jogadoras convocadas para a base da seleção brasileira. Outro gigante do futebol brasileiro, o Flamengo, também decidiu encerrar a categoria sub-17 feminina. A decisão foi alvo de crítica de torcedores. O Flamengo tem categoria de base no futebol feminino desde 2019. Começou com a sub-18 e, a partir de 2022, ela foi desmembrada em sub-17 e sub-20, seguindo o exemplo da CBF. Agora, o clube só vai manter a categoria sub-20. E nós também entramos em contato com o Flamengo, mas a direção não respondeu aos nossos questionamentos. Nayara, qual que é o impacto que o esporte perde com o fim dessas bases, né? Mari, perde muito, viu? Principalmente no futuro. Eu fico até triste com essas notícias, porque isso impacta demais no desenvolvimento da modalidade no país. O Flamengo não quis se pronunciar, provavelmente porque não existe a justificativa. É um dos times que mais investe na categoria profissional. O Flamengo está abrindo mão de formar atletas, porque quando a gente fala de categoria de base, é exatamente isso. Você forma atleta para que ela chegue mais preparada nas categorias acimas. Aí o Flamengo abre mão de formar essas atletas com a identidade do clube e optam por investir em atletas formadas em outros ambientes para atuar na equipe profissional. E aí, quem vem no futuro? Quem vai ser a nova geração? Achei muito negativa essa imagem que o clube passa perante a expectativa ao trabalho desenvolvido no futebol feminino. E em relação ao atlético, né? Nós vimos aí o posicionamento do clube. Resta torcer para que haja verdade nessas afirmações. Eu acho que acabar com a categoria de base para fazer um trabalho de uma forma mais estruturada, como eles disseram, não me convence que seja o melhor caminho. Mas vamos acreditar, né? Que novos tempos virão e as coisas vão melhorar para o futebol feminino.